Vai naquele roxo? Aí sim, a Itácia é habilitada. Está tocando a jatezana, perdi a mochilinha e ganhei uma Player 2 Estranho a sindeologia de temperatura, 5-6 graus Acendeu de novo, 117 graus. Tem que parar, tem alguma coisa errada aqui. Tem algum bem, olha. Tem que parar ali no posto. 18... Eita! Deu ruim. Deu ruim na moto. É? Deu ruim. Deu ruim? A ventoinha está ligada. A ventoinha está ligada, mas a moto não está refrigerando. Estranho, né? Faz tempo que eu ando com ela 117 A metrinha tá ligada Tá funcionando Falta ter dado pra um radiador de novo Tava balinha, né? Tanto que eu ando com ela 117 graus 118 graus Não tava achando Pois é Parar no posto ali pra ver A espera esfriar um pouquinho Vai ser massa 119 graus Parar no posto ali Tem alguma coisa errada aqui É, galera A metrinha tá ligada O radiador não tá vazando Mas Ela tá muito quente Já faz mais ou menos um mês que eu não ando com ela Tava parada Olha lá Vê esse tempo A água do radiador tá certa Não vazou Só falta a válvula termostática Pra ter travado Tem água do radiador No jogo fora também Agora é ver se tá circulando Agora é ver se tá circulando água do radiador Quando ela tiver que ir ver se tá circulando a água Se deu algum problema no radiador Da outra vez tinha Misturado a parte interna aqui do radiador Mandei soldar Aí ficou bom E pro que a válvula termostática Mas aí já faz muito tempo já Agora eu só lavei a moto Vim no posto de gasolina Com a Rayane Pra Rayane Abastecir a Faser A moto Serviu Aí 106 graus Tá baixando É Não vai ser hoje Que você vai andar Isso que é ruim galera A moto parada Deixar a moto parada Não vira A moto acaba estragando na garagem Então quanto mais oportunidade Que você tiver Andar com a sua moto Tem que andar Porque se não Acaba tendo prejuízo aí Gastando com a moto parada Agora eu vou verificar Galera Verificar a temperatura aqui A ventrinha tá ligada ainda Tá funcionando Fazer a limpeza nesse radiador Durante a semana Fazer a limpeza no radiador E fazer uns testes aí Pra ver por que Que ela tá acontecendo isso Tá aqui no diagnóstico Ver se ela causou algum defeito Ver se ela causou algum defeito Treze Vinte e dois E setenta Vou zerar aqui Fazer aí Tempira toda Já baixou pra noventa e seis Vai dar pra voltar Embora pra casa Prestar atenção Se não vai voltar A subir de novo Mas foi muito estranho Se ela não tá vazando Por algum lugar Tempou do radiador nova Válvula nova Não sei o que aconteceu Vou voltar embora agora Com a água fria Ainda bem que tá perto de casa Aí depois Durante a semana eu vejo E hoje Tem que servir a garupa Hoje é andar na garupa Já vou aproveitar Que a oficina tá aberta O meu filho tá mexendo no carro Já vou deixar ela na oficina Deu uma esfriada Baixou pra noventa e dois Vou largar ela na oficina Largar ela Depois de uma semana eu vejo Ver se travou a válvula termostática Por que que não tá funcionando Porque ela tá com água no radiador Ela tá com água no radiador E a venturinha tá funcionando Só que ela tá esquentando Vamos por aqui Já sobe ali já Ferveu amorzinho A moto hein Nem deu pra dar e dar um pião hein Ixi hein Dá um pião com a minha mochilinha Barra não mochilinha Estranho hein Agora você vai de piloto Ou eu vou de garupa agora Aí é subindo de novo Que nem aqui ó Era pra ela subir Até uns cento e cinco graus Depois ela ligava a venturinha Era pra ela baixar de novo Aí quando chegava no noventa e seis graus Ali ela desligava Ela subiu até cento e dezoito graus Já subiu de novo Alguma coisa tá errada Se for o radiador de novo Eu vou ter que trocar Porque já furou duas vezes esse radiador Já soldou duas vezes ele Caval foi lá é nova E a tampa é nova do radiador Coisinha Tá que nem aquele dia Quando eu fui pra Serra Negra Mais cento e onze graus Galera Tá subindo muita temperatura Tá subindo muita temperatura Cento e quinze É Tá ruim mesmo hein O barato tá louco Não vou poder ficar parando não Tá com cento e quinze graus mano Vou indo na frente né Vou indo na frente Dar uma acelerada Pra dar uma resfriada Se não Se não é perigoso Se ela ferver Queimar junto E a acelerada A acelerada Se não é perigoso Agora ela deu uma abaixada, 108 107 Vai aqui, abaixa, me ajuda XJ Fechou o semáforo Meteu o louco aqui 104 graus Uma aceleradinha pro vento ajudar a resfriar, ó, baixou pra 100 Ela aí na segunda eu dou uma limpada no radiador Tira esse aditivo E o que que tá acontecendo Tira esse aditivo Tira esse aditivo